Música Equipa Serviço Covalema, Vitória Rodoming, lamento a declaração António Aitahan Matak Nibedum Covalema Wansira Halomate, Dom Basílio Nolasama A declaração António Aitahan Matak nian, pública, lijusi, mídia social e herói tonu, fulano, tóbuo tóbuo tina, né? A declaração, juventude, estudante no povo Covalema Wansira Halomate, que a responsabilidade no estetimento, também considera algo de famação do povo Covalema e do público. Bem, Hira António Aitahan Matak, que a responsabilidade na declaração, né? Covalema Wansira, sei lá o riba tribunal, o dejeta lhe alos. O Sr. António Aitahan Matak, a publicação é que temos que repetir a sua vida. A relação ao sábado Fernando Lassama e ao bispo Dom Basilio do Nascimento, se a sua vida referem a você. E deixem-se a sua vida, a sua vida, e a sua vida soberana. O inimigo é que o vírus fica. O vírus fica, o vírus. Ou seja, a sua vida referem a você. Mas o senhor António Aitahan Matak, o Brasil é definido em termos saudável, o Brasil deve ter sido mentira quando estamos comendo uma vida, pois somos maisados. O caso, o senhor António Aitahan Matak é que eleいてes a sua vida. O senhor António Aitahan Matak, o senhor António Aitahan Matak, o senhor António Aitahan Matak, explicando-lhe o problema de atendimento hospital e o bispo da colher, o Sr. António Aytan Matak. Também a lamentação, António Aytan Matak, que é pronto a responsabilidade de declaração também é o nome da Povu Covalimã. Primeiro, o primeiro é o nosso, o que é o que é? O que é o que é? O grupo que está fazendo, é o que é o que é? 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 O que é que é? O que é, o aluno daquilo que é? O que é? O que é meu? O que é o pai? O pai disse que finalmente foi para o Aurham P toy, a cara do outro. A cabra do espetano. O fahren diz que não é tãophyxiado, mas como o bispo, ela já sabe que no país, ela não perhapsoura. A apidade do homem ama e no teve ninguém. em que os pais estão trabalhando, como a gente tem a chegar a todos. Se você não é mais do variance, você tem que olhar a gente de 2006, agora tem 65 anos. Você promete isso. Aí os pais estão vivendo e eram 70 anos. Mas depois de ganhar a gente tem que ser uma polêmica, porque é uma polêmica que precisa fazer. Você não tem mais dor? O Ministro do Saúde só tem resultado médico A declaração da Antônia Itahan-Mata, que foi a medias social, que foi a tomar buca-acarca abut Basuai. Há dúvidas. Também, a Salvador Fernando, que foi a medias social, 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 que foi a medias social. Há dúvidas. Também, a Salvador Fernando, que foi a medias social, que foi a medias social.